Passando rapidinho aqui para deixar algumas dicas importantes para você, né? Primeiro, estamos na reta final da jornada Reprogrames. No próximo domingo, fazemos a última live com as embaixadoras da reprogramação quântica celular. Na sexta-feira, encerramos as inscrições para a reprogramação quântica celular 1, 2 e 3. E você pode vir participar ainda, pode se inscrever com bônus incríveis. Hoje, nós lançamos o bônus do nosso livro Dê um salto quântico em sua vida e a mentoria Novo Salto Quântico com 18 horas de conteúdos espetaculares. Então, você tem aí mais de R$ 5 mil para o pessoal do RQC1, né? Esse bônus vale para o RQC1, para o RQC2 e RQC3 até amanhã, à noite, até quinta-feira, dia 18, à meia-noite. Além disso, você pode ter o acesso vitalício de 20 dias de conteúdos, 4 dias da jornada, comigo e a Evelina Carvalho, com atendimento ao final do RQC. 16 lives com as embaixadoras, que acaba o domingo, um material, uma biblioteca quântica de muito valor, por apenas R$ 97. Vou deixar o link aqui embaixo, você ainda ganha 4 protetores, 8 protetores de tela de celular, 8 protetores de computadores com frases inspiradoras da formação. Recomendo também que invista no curso de radiestesia quântica e no curso de placas radiônicas. São cursos complementares, o de radiestesia é fundamental para você que adquiriu, ou que vai adquirir o RQC mesmo, que você não vai adquirir, é um curso para você usar, fazer avaliações de saúde de tudo que você tem em sua vida, tá? Então fica aí a dica, vou deixar as informações das capas aqui.